1. Bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é da boa noite, 93 pra quem é de 93 e você está assistindo mais um Bate Papo Mayhem e hoje o tema tá muito show de bola porque a gente vai falar de ferramentas mágicas e como consagrar e como trabalhar com essas ferramentas e a gente trouxe um convidado muito fera, mas antes a gente já tá num novo passo aqui do canal que não sou só eu, agora nessa segunda temporada a gente juntou a gangue e a gente fechou o boteco, então diretamente de Minas Gerais, curtindo o carnaval, Rodrigo Celso, como é que você tá? Ah, eu tô bem tranquilo aqui, o carnaval assim, as ruas desertas, ninguém na rua, tá ótimo, nunca tive tão bom. Maravilhoso, dos reinos zenoquianos, Ulisses Massad. Salve, galera, pô, nem, não vi absolutamente nada de carnaval, tô trabalhando normal, fui cliente hoje, fiz uma série de coisas, pra mim tá como se estivesse num dia normal dessa semana. E diretamente lá do sul, Frater Belhá, salve, mano. Boa noite, galera do Mayhem, um prazer estar aqui novamente, e hoje a entrevista promete, hein? Um dos maiores artesões aí de produtos esotéricos, místicos, vai ser muito legal. Hoje vai ser muito massa, e de noite, lá no Morte Súbita, o irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, Tiago Tamo Salskas. Boa noite, galera, um prazer estar aqui de novo com vocês, e eu quero saber por que a jardineira está tão triste. E nosso convidado internacional diretamente do Japão, o Robson Belli. Não tem carnaval aí no Japão, né, Robson? Não tem, graças a Deus, não tem. Tá muito frio aí hoje, cara, aqui tá derretendo tudo. Cara, hoje fez dois graus, a máxima vai ser seis, então assim, está agradável. Foi maravilhoso. Antes, a última coisinha que eu estava conversando com um cara, a gente pede pro pessoal dar like, chamar os negócios lá no fim do vídeo. E aí me pediram pra você que já ligou agora, já dá like agora, não deixa pro final do vídeo. Então já segue o canal e aperta embaixo pra você ficar sabendo, porque hoje já é entrevista 286. Então tem muita coisa legal pra antes. Então já marca agora pra você não esquecer depois. E hoje a gente vai falar com o urso. O urso ou durso? Como é que a gente chama, mano? Olha, na realidade, os dois. É um antigo apelido meu, urso, e aí a marca virou durso. Então hoje em dia as pessoas se acostumaram a me chamar de durso. Perfeito, sem problema. Maravilhoso. Cara, seja muito bem-vindo aqui no Boteco. Aí você já sabe como é que funciona, cara. Quem entra aqui no Projeto Merrem, tá junto da gangue, primeira noite tem que dar entrevista e tem que contar como é que chegou até aqui. Então como é que era? Você era criança, tá com esse fundo preto, né? Mas antes ia na igreja, pegava a hóstia, falava com o pastor e tal. E aí depois de 20, 30 anos, o cara tá aí com esse plano enoquiano, fazendo as canecas, ferramenta do Robson, do Lyses. Como é que foi essa jornada aí? Então, olha só que coisa engraçada. Como quase todo mundo da minha geração, eu me aproximei da área ainda criança através da revista Planeta. É do tipo, um belo dia, oito anos de idade, eu tava na rua com a minha mãe, passamos por uma banca, eu vi uma capa que me chamou a atenção e pedi pra ela a revista. Era uma revista Planeta. Por sinal, era edição comemorativa de oito anos da revista. E a partir daí, só foi ladeira abaixo. Nunca me afastei muito. E, bom, convenhamos. Em termos de religião, eu nunca professei lá muita coisa, qualquer denominação. Acredito em espiritualidade, mas é uma coisa um pouco mais difusa, um pouco mais próxima do caoísmo. Urso, você apresentou pra gente, quando você terminar, emenda também pra apresentar o que é a Durso. O que vocês fazem? Ah, com certeza. A hora que vocês querem dar uma olhada agora? Ah, fala um pouquinho primeiro do que você faz. Acho que é legal pra todo mundo conhecer. Daí a gente emenda com as perguntas. O que você acha? Tipo assim, você sempre fazia as suas ferramentas mágicas? Porque isso é uma coisa que a gente vai conversar muito aqui, que chega uma hora de todo mundo... Se você não é o Robson que podia roubar as ferramentas do pai dele e tal, a gente uma hora teve que fazer as... Como é que você passou pra essa transição? A gente tava fazendo... Então, aí é que tá. Eu sempre tive essa coisa, como dizia minha mãe, bicho carpinteiro, né? Eu sempre tava fazendo os meus itens pra tudo. Inclusive pra aquelas práticas mágicas que eu achava que eu tava brincando. E na realidade eu tava mesmo brincando, mas tava brincando de uma maneira um pouquinho mais séria. Fazia os meus itens, meus próprios pra RPG também. E assim, eu comecei realmente me decidi a produzir, porque, cara, eu passava duas, três horas desenhando o meu círculo no chão pra 30, 40 minutos de ritual. Isso era muito frustrante. Porque depois tinha que apagar, porque afinal de contas, os bichos passam ali, os gatos passam... Tem muito gato. Os gatos passam pelo lugar. Então, terminou a paga. Eu falei, cara, eu vou fazer meu tapete. Primeiro eu comecei a procurar. Eu olhava, eu falava, cara, a qualidade não tô curtindo. E o preço tava um resgate de faraó. Aí eu falei, olha, quer saber? Eu já fazia camiseta. Inclusive, essa camiseta é da produção original da Durso. Eu falei, cara, eu vou fazer. Vou fazer em tecido. Porque eu via muito em lona, plástico, canvas. E é muito legal. Não há problema nenhum. Mas eu queria alguma coisa que fosse absolutamente portátil. alguma coisa que eu enfiasse na mochila e levasse pra onde eu quisesse. E aí os amigos começaram a ver. Nossa, que legal. Faz pra mim, faz pra mim, faz pra mim. Eu falei, cara, quer saber? Vamos experimentar. E começou a dar certo, funcionar. As pessoas começaram a chamar a atenção das pessoas e começaram a pedir. E atualmente é o carro-chefe da Durso. Eu tenho algum site, alguma coisa assim? Atualmente, nós divulgamos através do Instagram. O Facebook não é uma ferramenta que tem dado muito resultado. O Facebook dilui muito mesmo a divulgação. Ele dilui. Não dá pra confiar. Já o Instagram é uma coisa mais setorizada, mais focada. Então, assim, Durso Camisetas, arroba Durso Camisetas. É o nosso nome original e até o momento já temos outra pegada, mas está permanecendo esse nome. em um futuro muito próximo a gente vai ter que pensar em alguma outra coisa, em alguma outra arroba. Mas, por exemplo, a gente começou com os testes, mas aí a gente começou a perceber que havia uma demanda reprimida, primeiro, uma demanda reprimida em vários sistemas e uma demanda reprimida de vários tipos de material. Não só os tapetes, não só as toalhas com triângulos de manifestação. Então, a gente começou a operar com, por exemplo, só um exemplo. Esse aqui é um triângulo de manifestação que nós fazemos. Ele já vem com o espelho negro. Eu só peço perdão que ele está fosco, porque ele está com a película protetora. O cliente, quando receber, ele vai retirar a película. É um pequeno cuidado que a gente toma. Inclusive, é destacável o espelho negro. Ou, por exemplo, nós fazemos também baqueta, que a baqueta, por incrível que pareça, é uma coisa que tem uma demanda muito alta. Porque as especificações delas são um pouco complexas para o pessoal iniciante. e, assim, na realidade, o maior obstáculo para o iniciante são as especificações de produção da arma mágica, da ferramenta mágica. Toda ferramenta tem sua hora de produção, seu modo de se fazer, seu modo de se consagrar, seu modo, às vezes, até, um modo de acondicionar, de deixar guardado. E é nesse momento que a nossa produção entra para suprir o magista desse material enquanto ele não tem condições de fazer ou enquanto ele não tem tempo de fazer. Curso, como é que você lida com a questão de quem diz que é uma ferramenta precisa ser feita pelo magista, de que é pela vontade dele, pela dificuldade dele? Como é que você concorda com isso? Eu concordo absolutamente, mas, veja bem, em nenhum momento se diz que só deve ser feito desta maneira. eu acredito, é muito legal quando você mesmo faz, você vai colocando a sua energia naquele material, mas se for mais conveniente que alguém compre o material já pronto e aí a partir de sua manipulação imprima sua energia naquele material, eu acho perfeitamente válido também. na própria consagração, o cara recebe e aí ele consagra do jeito que ele achar. Na realidade, em geral, ele já recebe purificado e dependendo do caso consagrado. Purificado é o padrão nosso, consagrado alguns itens já vão. E caso o cliente fale, olha, tem como você mandar consagrado? Tem. Tem como mandar já ativado? Tem. Posso dar uma observação aqui? Eu sou completamente inepto na parte de manufaturar minhas ferramentas. Então, eu prefiro que seja feita por outra pessoa com mais capacidade porque eu tenho um senso estético, uma necessidade estética nos meus rituais muito grande. O Durso trabalha comigo, ele sabe o quanto eu sou chato e exigente com a estética dos meus materiais. E eu sou um completo inepto. Se eu for pegar um pote de tinta, cara, uma criança de seis anos de idade vai fazer algo melhor do que eu. Então, eu teria muita dificuldade em fabricar a minha ferramenta a ponto de que me fosse aprazível, vamos dizer assim. Então, até por isso também, eu acredito que seja legal esse trabalho do Durso, porque ele também abre uma possibilidade. Como eu trabalho com ele já há algum tempo, então eu posso falar e eu vou tomar um pouquinho do tempo da live agora para falar de uma coisa que ele faz bem legal. Ele personaliza. Não é porque ele tem isso em cartaz que ele oferece apenas isso dessa maneira. se você chegar e mandar algo seu para ele, que você fez, você estipulou, você determinou uma arte sua, ele tem capacidade de produzir. Ele faz sobre demanda, então, se você falar faz, eu baquete... É o que eu acho legal, só respondendo um negócio lá do Thiago antes, tipo, eu acharia do caralho se eu tivesse uma forja, pudesse fazer uma espada, pudesse fazer a minha faca, mas, cara, eu moro no apartamento, não rola. Não tenho o que fazer, então, tipo, todas as minhas lâminas mágicas foram compradas. Às vezes a galera fica, pô, mas aí você tem que fazer e tal. Cara, beleza, uma coisa é você estar num sabá e pega no solstício, vai até um parque, escolhe a cara, tudo bem, já está fazendo parte dessa parada, mas e quem não consegue? Daí o cara fala, ah, pô, o instrumento vai ser... não vai ter o mesmo valor? Claro que vai, você vai utilizá-lo. E, óbvio, depois, mais pra frente, eu já tive, sei lá, duas, três varinhas até chegar na final. E você vai pegando, inclusive, algumas que eu comprei também, enfeita, né? Meu sigilo a IMF também, eu fui comprado, porque se eu fosse desenhar, ia ficar uma birosca. Então, eu acho que esse serviço de artesão, eu acho sensacional, né? o Ulisses ia fazer uma pergunta, né? Você lembra? É, na verdade, eu queria fazer, o Russo começou a explicar, eu queria saber como é que foi a sequência dos itens que você foi fazendo. O que foi o primeiro? Foi aquele círculo da Goestia, alguma coisa assim? Depois, como é que você foi evoluindo nos materiais? Era essa a pergunta que eu ia fazer, completando a sua, quais os materiais que ele trabalha? Então, olha só, originalmente, a gente começou a produzir material para Goestia Salomônica, tá? Do tipo o tapete com círculo de proteção. Aliás, nós tínhamos dois modelos, era um tapete só com círculo e com uma toalha com triângulo de manifestação e um outro modelo que estavam incluídos os dois, o tapete, o círculo e o triângulo. Aí, a partir daí, a gente começou a perceber que haviam mais sistemas que eram muito pouco representados, que as pessoas não encontravam material. Então, o nosso desdobramento inicial foi a Goécia luciferiana e o sistema de tritêmeos. Então, por um certo tempo, esse era o nosso tripé. Salomônica, luciferiana e tritêmeos. Aí, e, claro, a gente sempre trabalhou com personalizado. Aí, alguém fala, ah, mas, ô, Durs, eu vi lá no teu Instagram e não tem nada disso. De fato, não tem. O trabalho que é personalizado, eu não guardo imagem nem para mim. Ele pertence só ao meu cliente. Então, assim, tem vários sistemas de clientes que eles encomendaram um protótipo comigo, executei o protótipo, aí, a partir daí, eles já começaram a pegar mais material. Olha, eu preciso de tal coisa, eu preciso de uma baqueta assim, eu preciso de um pantaco laçado, eu preciso de um tapete assim. E, assim, eu não tenho o direito de reter a imagem de algo que não me pertence. Eu exerentei. Oi? O Ars Paulina, acho que foi um que você foi pegar a foto depois que eu fiz o ritual, né? Exato. E, a partir daí, quando começaram a chegar os personalizados, também as pessoas falaram, escuta, mas você faz tal coisa? eu falava, pera lá, eu vou investigar. Eu lá no Grimório, dava uma olhada, falava, ó, dá pra fazer sim. Ah, tem como você fazer tal coisa? Só um instante. Grimório, hum, dá. Ok, dá sim. E foi assim que a gente acabou diversificando, né? Aí a gente, depois do Tritemius, a gente começou com uma parte ainda tímida dinoquiana e sistemas tidos como menores que a Ars Paulina, né? E foi indo. Aí a gente acabou, a gente tem, a galera fala, nossa, mas você tem um catálogo gigantesco, você deve ter um estoque imenso. De maneira nenhuma. Nós trabalhamos sem estoque exatamente porque isso permite fazer um preço adequado, razoável e permite também a gente fazer mudanças no material sem ficar engessado por estoque, né? Eu vi uma pergunta. com tecido, madeira, o que mais? Os materiais. cara, é um bastantinha coisa. Nós trabalhamos com madeira, com têxteis, com, por exemplo, isso aqui nós produzimos, não sei se vai dar para enxergar. Água da arte, né? É a nossa água da arte. Nossa, Urshu, mas você vende água da arte? Tem gente que não faz água da arte? Cara, tem gente que não faz água da arte. Ah, mas ninguém sabe... Cara, às vezes o cara não tem tempo, às vezes ele não tem segurança, ele não se sente à vontade para fazer sua própria água da arte. Então, assim, não é... Não consegue. Nem é um negócio tão complicado no sentido de que, pô, a galera usa pemba. Quem faz a própria pemba? não é todo mundo, mas aí não tem nenhum preconceito do cara ir lá e comprar na loja de macumba a pemba feita. E aí o pessoal faz com essa parada dentro do ocultismo e não tem tanta necessidade, né, cara? Tem espaço para todo mundo. Exato. É exatamente o que eu falo. Tem espaço para todo mundo, para toda maneira de pensar, para toda maneira respeitosa de produzir. Ah, por exemplo, uma coisa que nós fazemos também é... Não adianta eu tentar mostrar detalhes, mas é o óleo de abramelim, né? Que, assim, eu fazia para consagrações pessoais para uso pessoal, né? E eu comecei a pensar, cara, ok. Eu olhei, observei em volta, eu olhava, olhava os preços que eram praticados e falava, cara, não tem como. não tem como produzir esse material da maneira como deve ser produzida e fazer esse preço a combate. Sabe? Falei, tá, eu produzia para mim, comecei a envasar e comercializar. quer dizer, a nossa ideia é fornecer todo o material possível para as práticas mágicas, práticas ocultistas, práticas devocionais. Então, assim, ah, urso, eu estou precisando de caixa e sal. Você tem? Tenho. Você grava para mim? Gravo. Você grava na micro-retífica? Gravo. Grava no laser? Gravo. De forma que, assim, o que for necessário, a nossa, por assim dizer, a nossa missão é fornecer material, e confiável para o maior espectro possível de sistemas. Porque, cara, você aumentando, produzindo para vários sistemas, você aumenta a representatividade do ocultismo como um todo. Sabe? Não não temos preconceito nenhum. Ah, você quer clifótica? Produzimos clifótica. Ah, é luciferiana? Produzimos. Satanista? Produzimos. Cauísta? Adoro, inclusive. Aí, eu acho que... Então, quer dizer, o que for necessário, a gente produz. O que a gente não consegue conseguir produzir, a gente avisa. Olha, amigo, infelizmente, esse material a gente não consegue produzir. Mas, eu posso te indicar quem produza com qualidade. Fantástico. Tiagão? Eu acho que é assim. Pode terminar de falar. Sei lá, cara, eu acho que é assim que adulto deve operar, né? Urso, explica para a gente, você falou que se o cliente pedir, você já manda consagrado, se pedir, você já manda ativado. Mas, explica para o pessoal que está assistindo a gente qual que é a diferença entre consagrado e ativado. Uma pergunta que o Felipe mandou aqui no chat para a gente. Ok. Tem itens de uso cerimonial que eles são consagrados a, vamos supor, determinada divindade, determinada identidade, são dedicados a alguém. e aí você faz a consagração a esta entidade, a esta deidade. Ok. Tem outros itens que eles não precisam ser dedicados a essa entidade. Entretanto, eles têm que ser, eles têm que ter sua carga mágica, por assim dizer. Carga. Como se fosse uma bateria. Então, aí sim, existe a ativação. Por exemplo, a diferença, por exemplo, vamos falar, vamos mostrar um exemplo de ferramenta que é consagrada. Este é um sino que, esse é o sino de banimento que executa o ritual menor do pentagrama. Este foi uma criação nossa, gravei nele, configurei nele fisicamente os símbolos do RMP e fiz a ativação dele. Então, enquanto existir objeto físico e com a intenção for executado quatro vezes o sino, ele vai estar executando do RMP. Ele está ativado. Ok. Por outro lado, nós temos um chofar. Aquele que tem lá na clavícula de Salomão. o chofar já... Oi? As chaves maiores, no caso, não é? Exato. O chofar, ele já é, ele é um instrumento para evocação, só que assim, como tudo na chave, ele é dedicado ao Altíssimo, o Deus do Torá. Então, ele é dedicado, ele é consagrado a essa divindade. Então, assim, ah, é uma diferença boba? Pode até ser, mas é exatamente na nossa área essas minúcias que fazem a diferença entre uma arma ou ferramenta mágica bem-sucedida e uma inútil ou mal-sucedida. Você fez as inscrições nele, Durso? Mostra aí para a gente. Sim, olha só. Olha só. Deste lado, a inscrição em hebraico, do outro lado, a inscrição em caracteres mágicos. Perfeito. Se você trabalha com pirógrafo, como é que você faz essas inscrições? Algumas coisas é com pirógrafo, outras coisas com laser de CO2 e outros com laser de fibra. Que bacana. Por exemplo. Por exemplo. Eu me senti numa loja, sabe, quando você está jogando RPG, você chega naquela vila, aí você tem aquela loja do mago e você adora. Adoro, inclusive. Tem pergaminhos aí com escrito com os feitiços. E claro também que você pode pedir para o Ulricho fazer a bagaça toda do jeito que você quiser, com sigilos, que você quiser. Na hora que ele te entregar, você vai fazer todo um ritual em cima. Uma coisa não anula a outra. Isso que às vezes a galera vem perguntar e não entende. Desculpa, Raul, por exemplo. Posso mostrar um exemplo de um material? É um material que acabou usando várias técnicas porque, na realidade, poucas coisas você consegue usar uma única técnica do começo ao final. Essa aqui é uma edição especial nossa, um negócio que particularmente eu me orgulho. Desculpa, mas é uma edição nossa da faca preta da chave maior. É uma edição especial, numerada, assinada, com certificado. aí, olha só. Lá está. Exato. E, no cabo, pelo sim, pelo não, eu gravei na lateral e no fundo. é o que acontece. Para não haver más interpretações na maneira de consagrar, ela já vai consagrada daqui. E ela também já vai com uma receitinha da casa para não mais ser necessário consagrar enquanto objeto físico existir. Receitas da casa. aí, por exemplo, aí alguém fala, ah, mas e o material da Golden Dawn? Sim, nós produzimos, por exemplo, o contáculo da terra, nós produzimos as quatro ferramentas básicas mais a Rosa Cruz. Ah, mas e aí? Como você vai consagrar? Cara, a Golden Dawn, ela tem suas peculiaridades. a Golden Dawn, salvo engano, é necessário que o próprio, inevitavelmente, o próprio magista consagre. Então, ela vai daqui pelo menos absolutamente purificada. Então, mas a vantagem é essa, eu acho, no final, porque se você manda para uma gráfica normal, aí o maluco lá que não sabe o que é, o cara é evangélico, vai fazer aquela porra falando, essa aqui é ruim, o cara já, você já entrega o negócio sujo. Então, é legal disso, que tem essa diferença, você vai fazer um produto teu consagrado já com as coisas certinhas ou um produto que, na verdade, o cara vai fazer dentro do ritual, né? E aí, o cara da Golden Dawn, ele é responsável por consagrar e o cara não sabe consagrar, ele não devia nem ter o Pantac. Exato. Exato. E ele segue fórmula canônica, né, Durs? Exato. Porque o cliente é chato e exige... Os clientes, eles têm totalmente, têm o direito e até o dever de ser exigentes. Eu acho, é a minha opinião, é o mínimo de respeito com a energia, com a personalidade e com, vamos, sejamos honestos, com o suado dinheirinho do nosso cliente. Por exemplo, um gasto, um dos gastos dos investimentos mais frequentes da Dursu é em Grimório. Porque, assim, eu tenho que ter o Grimório aqui para saber como produzir, saber como consagrar, saber como acondicionar e até orientar o meu cliente caso ele não saiba. Então, por exemplo, Golden Dawn é uma, digamos assim, que é a expansão mais recente da Dursu. Porque a gente passou meses estudando para falar, não, já vão, agora dá para começar. Todo o material nosso, eu não sei se eu já comentei, mas todo o material nosso para o ocultismo, sendo ou não de uso cerimonial é feito em dia e horas de mercúrio. Ah, mas, por exemplo, ah, mas a sua caneca não precisa, não precisa, mas quem garante que o meu cliente não vai bolar um uso cerimonial para isso? E aí? Aí já está preparado. que é o caso, por exemplo, daquela caneca com sigilo Ande Ames, que a gente elaborou como um item de colecionador, mas que já encontraram um uso cerimonial para ela. O Dursu, o Manjericão quer afiar as unhas do teu círculo aí atrás. Oi? O Manjericão está querendo brincar com o teu círculo mágico aí atrás. Não é, Manjericão? Virar tamborim você não quer não, né? O Frato, ele pelo Rafa. Curso, você fez uma diferenciação entre a purificação, a ativação e a consagração. E você agora comentou aí sobre a produção de ferramentas, enfim, para a Golden Dawn. E você explicou que a Golden Dawn a princípio o magista seria o responsável por fazer essa consagração para aquela egrégora. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, haveria possibilidade de haver algum tipo de choque de egrégora nesse sentido ou você acredita que não? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Choque de egrégora entre a maneira de purificação e a ativação a consagração lá no meu cliente, é isso? Sim, por exemplo, você comentou que para a Golden Dawn seria o próprio magista que faria a consagração dos instrumentos que você produz. A princípio seria um pouquinho diferente, né? A consagração, sim. que você comentou. A produção, a purificação, ela vai acontecer na produção e ela visa simplesmente eliminar qualquer energia negativa que aquele material tenha recebido. Ou, nas palavras da chave de Salomão, exorcizar o material. Todo material, ferramenta, instrumento e pessoas envolvidas na produção recebem essa purificação. Eu acho que isso é o mínimo de respeito que eu tenho que ter com o material. Aí, assim, no caso da Golden Dawn, eu não tenho o direito de consagrar. Então, ele vai purificado, vai para lá. Então, nesse sentido, eu, salvo um engano catastrófico, não haverá choque de egrégora. Agora, claro, por exemplo, não dá para colocar determinados tipos de consagração. Por exemplo, eu não vou usar uma consagração num item clifótico. Aí, realmente, daria um choque de egrégora brutal. eu não me atreveria a fazer isso e eu não tenho o direito de fazer isso com o meu cliente. Excelente perguntança. De qualquer maneira, o fraterno, quando a gente recebe as coisas, por exemplo, quando a gente faz lá os financiamentos e a gente vai dar, sei lá, uma moeda. A fábrica que a gente manda fazer é uma fábrica de medalha da polícia e tal. Os caras não são nada de magista, então a gente recebe aquele saco de moeda. E aí a gente tem que levar, leva lá para o terreiro, abre tudo, defuma tudo, monta tudo, limpa tudo para a gente poder fazer e a hora que a gente vai colocar e mandar no pacote ele não está profanado, que é isso que você faz. Eu achei sensacional a iniciativa. Você já corta uma etapa, porque fazer com um artesão que não é iniciado, que não trabalha com isso daí, você vai receber um negócio feito por um cara que não sabe o que ele está fazendo. Eu duvido muito que o cara da loja de medalha do exército saiba o que é isso. Ele pode até achar que era do diabo, sei lá eu, que energia que vem a parada. Então a gente tem um trabalho a mais. tanto que eu já ouvi isso. A gente tem um trabalho a mais porque a gente recebe tudo em baladinho, bonitinho. A gente tem que limpar, fazer o ritual, para poder, para entregar para o cliente um negócio bacana. Então isso que vocês fazem eu achei muito legal. Eu interrompi alguém, quem estava fazendo a pergunta? Eu parto do princípio que se o meu cliente quiser fazer uma consagração lá, tudo bem. mas assim, eu já enviar consagrado é uma obrigação minha. Eu não faço nada além da minha obrigação. Pelo menos por indicado, né, Durso? Sim. É, seria uma forma de respeito enorme. Tira uma dúvida minha, com relação à sua logística de fazer os itens. Você falou que você faz no dia e hora de mercúrio. Então, eu imagino que você receba um monte de encomendas e aí você fica restrito ao dia de mercúrio para fazer. Como é que é isso, cara? E depois, para consagrar isso tudo, coisas de egrégoras, como é que você lida com tudo isso daí? É assim, vamos por partes. Linhas gerais, caso o sistema em particular não especifique, será feito em dia e hora de mercúrio. Por exemplo, tem coisa, a faca preta é dia e hora de Saturno. Então, assim, a gente, primeiro que quarta-feira eu não tenho tempo nem para respirar. É isso que eu imaginou. A minha última respirada é na quarta-feira antes de nascer o sol e a respirada é a seguinte só na quinta-feira. mas vamos supor, ah, não deu para terminar nesse dia de mercúrio. Tá. Aí eu vou lá no grimório, eu consigo ir continuando nas horas de mercúrio ou eu vou ter que esperar a próximo dia de mercúrio? Se o grimório, ele permite essa flexibilidade de prosseguir nas horas de mercúrio, beleza. Se o grimório diz que é só nas horas de mercúrio, nos dias de mercúrio, beleza também. A gente interrompe continuando a próxima no dia de mercúrio. Ou dia de Saturno ou dia de Marte ou com uma bola de cristal dia da Lua ou dia de Júpiter. Tem dias suficientes para ter... É, a vantagem de você trabalhar com um monte de gente é que você vai fazer talismãs de vários tipos de diferença. A gente te mantém ocupado. É. E, na realidade, por exemplo, ultimamente, já fazia tempo que a gente tinha percebido que, apesar de ser, talvez, o grimório mais influente em língua portuguesa, a chave de Salomão tem pouco material para ela. Tem pouco material disponível. aí você encontra o que? Você encontra aqui e ali algum pantáculo, você encontra alguma toalha para... Então, assim, a gente lançou o kit completo de pantáculos. Por exemplo, eu não tenho aqui no momento, mas é nesse estilo. cada kit de pantáculos ou sigilos, eles vão na sua caixa apropriada com a tampa identificando do que se trata, tá? E os pantáculos ou sigilos vão purificados e, eventualmente, ativados e ou consagrados. Então, assim, os da chave de Salomão vão todos ativados. e aí a caixa executa um papel fundamental, que é para proteger do que possa estar lá dentro que, de repente, prejudique quem está fora. Coitado do carteiro, né, também? Olha, inclusive, tem alguns itens que a gente acaba acondicionando em algo nesse gênero. Uma caixa espelhada. caixa espelhada. Do tipo, tem alguns itens que realmente só tem como acondicionar dessa maneira. Ou, eu me sinto, eu só me sinto confortável enviando dessa maneira. É, isso tem uma ver com uma pergunta que eu quero te fazer, Urso, que é o seguinte, você comentou que tem cliques de todos os tipos, de guete luciferiana, satanismo, magia do caos. eu acho isso muito legal porque tem muito a ver com a postura do morte súbita também. Até que você virou um parceirão nosso, vai ter notícias aí em breve. A minha pergunta é, você tem alguma preocupação ou algum tipo de limite com relação do pedido que pode ser feito? Por exemplo, sei lá, se o cara pedir alguma coisa de nazi-esoterismo ou que envolva um sacrifício animal, tem alguma coisa que você já teve que falou assim, não, isso eu não faço? Olha, que eu me lembre, não. Mas assim, eu tenho meus limites éticos, por exemplo, por que que alguns itens já vão definitivamente consagrados, independente da vontade do cliente? Ah, é assim, é consagrado. O que pode ser mal interpretado? Por exemplo, ah, determinado item, você vai usar sangue de não sei o que. ok, aí você vai consultar o grimório, o tal sangue de não sei o que é tinta de tal cor ou é extrato de tal planta e é muito mal interpretado por pessoas que talvez não conheçam muito bem o determinado grimório, né? Então, assim, tirando essa coisa, porque eu tenho uma relação muito próxima com o bicho, né? Então, este é o meu limite ético, né? Agora, de resto, produzo a finalidade que o cliente vai dar a isso, isso já é uma responsabilidade dele. É... Como se eu tivesse criando se eu fosse doutor... Nasi esoterismo, você já rejeitou, sim, uma vez. Hã? Nasi esoterismo, você já rejeitou uma vez, sim, que você me contou. É a exceção que eu comentei agora há pouco. Ah, tá. Beleza. Então, não estou te desmentindo. Ô, Robson, eu vi, mostra um pouquinho, porque enquanto o Lúcio estava falando, você mostrou umas coisas só que a câmera não estava em você, então, para a galera do YouTube não viu que você... é uma coisa que eu acho que é quase exclusividade minha. Eu nunca vi em lugar nenhum para vender. A Durso Produz e eu acho muito legal, que é o círculo da chave maior, que não é tão comum de se encontrar por aí. Que é o círculo onde dentro é feito os pantacos e tudo mais. Pô, ficou legal. Ele é de setim. Ficou bem legal. as escritas em hebraico. E, cara, é soberbo o material. É soberbo. Não tem outra palavra. Nós temos aqui também o triângulo de manifestação. Embaixo, vocês vão ver o pantacolo geral. Ele produzia... Grandão, Urso, tem limite de tamanho? Qual é o máximo de metragem? Não existe. Por exemplo, algum tempo atrás... O Robson, desculpa, eu passei para o Urso a palavra de novo. Depois você... Peraí, não guarda essa árvore, não. vai lá, Durso. É assim, não, nós não temos limite de tamanho. Não operamos com limite nessa casa. Então, assim, há algum tempo atrás eu tenho cliente meu que eu adoro cliente que me traz coisa desafiadora. Ele queria um tritêmios de três metros de lado com o centro dele recortado, porque ele queria contato com o chão, porque ele vai fazer na natureza. Fizemos, adorei fazer. Aí, esses tempos atrás, veio um orçamento de cinco por cinco. Eu adoraria fazer isso. O cliente está vendo lá a disponibilidade dele para... Eu já estou aqui, já pensei no lençol de cama aqui. Cara, você sabe que há algum tempo atrás teve uma... Porque não é só gente do ocultismo que compra na Durso. Há algum tempo atrás teve uma e-girl de Instagram que comprou um tapete luciferiana para colocar como sobre... eu não sei como que é o nome, mas aquele negócio que bota em cima da cama. E eu achei muito legal. É a fronha, né? Oi? É a fronha? Não, a colcha, o sobrecolcha. Porque era um um e-quarenta por dois. Vou passar para o Robson de novo. Robson, você tem que falar alguma coisa para a câmera te ativar, meu. Um livro bem conhecido da galera que gosta da área de Goécia, né? A capa do Pseudomonarquia da Imoro. Como o banner tem Uma Árvore da Vida que também o Durso me mandou. Ele produz em cores, tá, galera? Não é porque está preto com detalhes que ele não produz cores. Ele produz, né? Como a Estela da Revelação, por exemplo. Ele produz também. Um Grimório em tecido que ele produziu, do qual eu sou um dos poucos possuidores hoje, é o calendário mágico. em tamanho legível, coisa que é praticamente impossível quando você compra um posterzinho desse tamanho. Porque ele tem muitas diferenças. Então, assim, o Durso, ele produz de um tudo. Inclusive, eu e o Ulisses nos conhecemos por conta disso daqui. Né, Ulisses? Conta a sua história, Ulisses. Bom, essa história foi engraçada, cara. Esse desenho eu fiz, acho que em 2015. E, na época, eu coloquei, eu fiz o desenho e eu coloquei no Pinterest, mas sem identificar, sem nada. Eu simplesmente fiz e coloquei lá. Eu tinha visto outros materiais feitos por algumas pessoas fora, no Brasil. Na época, ninguém fazia nada aqui, cara. Não tinha, só mato, como o pessoal costuma dizer. E aí, coloquei lá, depois eu me arrependi. Eu falei, ah, não vou deixar aquelas fotos lá, vou apagar, né? Aí eu apaguei. Passado alguns anos, né, cara, aí eu entrei num grupo, aí de repente vejo um cara vendendo lá um monte de coisas, um monte de circo, um negócio bacana. E eu olhei um e falei, cara, o que é aquele ali que eu tô vendo, né? Aí eu falei, putz, cara, eu desenho o que eu fiz, né? Aí entrei em contato com o curso, né? Aí eu, aí foi uma engraçada, né? Aí eu falei, pô, não, isso aqui, um colega me passou, isso aqui acho que veio de algum grimório, alguma coisa assim. Eu falei, não, cara, isso aí foi eu que desenhei. Aí na mesma hora ele olhou pra mim, putz, cara, eu te pago royalties, não sei o que. Eu falei, não, cara, relaxa, fica tranquilo. Eu só quero conhecer quem foi o cara que achou essa foto e criou o negócio. Porque eu achei o máximo. Eu falei, pô, eu fiz um desenho, joguei na internet e depois eu tirei. Aquele negócio eu nem sabia onde tava. E de repente, ele falou, foi um cara lá no Japão que arrumou essa foto nos Estados Unidos. Um amigo meu dos Estados Unidos que fez um curso de enoquiano junto comigo, me passou, eu olhei a foto e eu enlouqueci e falei, eu vou fazer um pra mim. Procurei o Durso, ele produziu pra mim, falei, cara, você faz personalizado, mandei a foto pra ele e ele falou, cara, faz a arte que eu faço. Eu fiz, não eu sabia que, eu perguntei pro cara que me mandou a foto, cara, posso produzir pra mim? Pode. Aí eu perguntei ainda pra ele, posso liberar isso aqui pra venda? Ele falou, ah, se você fez a arte, pode. E aí o Durso começou a produzir, aí o Goia encontrou o material, o Ulisses encontrou o material. Não, eu mandei pro Goia, eu mandei pro Goia, falei, cara, você já viu isso aqui, né? Aí ele falou, ah, acho que alguma coisa de um aluno meu, alguma coisa assim, vou falar com ele. Aí acho que o Goia ligou. E eu, enquanto não foi elucidada a coisa, eu fiquei absurdamente constrangido, porque assim, a gente faz parcerias. Tem material, por exemplo, do Goia, que é exclusivo, produção nossa. A gente paga royalties a cada venda. Cada parceria nossa, a gente paga royalties. Porque é o certo. Eu falei, gente, como assim? Como que eu deixei passar isso? Como que eu tô vendendo um negócio que eu não deveria estar vendendo? aí o... Aí quando foi elucidado, aí ó... Ufa! Mas até... Até descobri que o focinho de porco não era tomada, eu fiquei muito, muito, muito constrangido. Eu falei, cara, pra mim é uma honra, assim, não quero nada de royalties, não. Falei, tenho vontade, cara. coloquei lá. A ideia era inspirar alguém e deu certo. É importante. O Urso, acho que foi um dos primeiros artesãs que a gente chama aqui, né, pra falar do trabalho. E acho importante ter essa galera séria que faz. E o Thiago tá procurando, a gente tá vendo o pessoal que faz às vezes cerveja, e aí a gente pretende entrevistar mais gente que faz artesanato mágico, porque eu acho que é legal divulgar a galera que faz a parada séria, né? Então, Urso, eu queria te agradecer muito, a gente já tá chegando aqui no final, mas antes da gente dar aquele último bate-papo, eu queria saber assim, como é que a gente te acha? Bom, assim, essencialmente, é possível me encontrar no Instagram, no arroba dursocamisetas, e lá tem os outros contatos, tem a árvore de contato, pelo WhatsApp, pelo Facebook, e também, volta e meia, eu estou lá na Ordem Goética, no Arsecretum, que é possível me localizar lá. No Mayhem. No Mayhem também é. Faz parte do Mayhem. Me permite só um comentário? Claro. Só acrescentar uma coisa, que o Thiago perguntou, acho que foi o Thiago que perguntou lá no começo, tem gente que fala, ah, mas tem que ser artesanal. Cara, tem espaço para todo mundo. Mas eu acredito que você fazer de uma maneira semi-manufatureira garante que seja material padronizado, do tipo, que você vê na propaganda é o que você vai receber em casa. Eu acho que isso é muito importante para qualquer praticante seja mais avançado, seja iniciante. Posso complementar só uma coisa aí nisso que você falou? Eu acho que essa necessidade de ser a pessoa que faz vai depender muito do modelo de magia que a pessoa usa. E aí eu penso assim, se a pessoa tem um modelo mais tradicional, é melhor que seja feita por um especialista que vai seguir exatamente a receita que tem que ser seguida. Se a pessoa segue um modelo mais psicológico, ela pode muito bem fazer uma consagração ela mesma depois e vai ter o mesmo efeito. Então, acho que depende do modelo que a pessoa vai trabalhar, ela tem que dar de um jeito diferente. É essencialmente a lógica que a gente acredita. E como é que é a sua prática mágica? Bom, eu fui criado, me criei no paradigma da Salomônica, e mais tarde na vida eu tive contato com a magia do caos. E isso mudou bastante a minha maneira de enxergar, inclusive, a vida, não só a prática mágica. Então, assim, e depois eu fui aluno do Goia. Então, quer dizer, eu acredito que você ter um leque de possibilidades, sistemas, te torna mais, me torna mais efetivo para as minhas necessidades. Não estou querendo dizer que um magista que tenha um só sistema está incompleto. Não. Mas, assim, essencialmente eu opero com Salomônica, muito pouco com Tritêmius, alguma coisinha de Paulina, Enoquiano e Caos. A gente já está quase chegando aqui no final. Rodrigão, considerações finais. Fantástico. Adorei, assim, me sentir, como eu falei, numa loja de magia onde você encontra itens realmente mágicos. O Rodrigo é quase um artesão de magia, só que ele usa impressora 3D dele. Eu tenho uma impressora 3D aqui, eu faço em resina ou em filamento também. morrendo de inveja nesse momento. Frater Belhás, suas considerações finais. Primeiramente, parabéns, Urso, pelo que o Robson mostrou, os teus produtos são excelentes, a impressão, o cuidado, o detalhe, de primeira linha mesmo. Meus parabéns, foi uma excelente entrevista e poder conhecer melhor o teu trabalho. Ulisses Massad, só para benizar o meu amigo aí, o Urso, o trabalho dele realmente, a gente vê a qualidade, o carinho que ele faz, o carinho que as coisas vêm embalado, eu ganhei uma caneca do Robson que foi enviada por ele, então você vê a embalagem e o cuidado que ele tem com o material. E lembrando a galera também, por exemplo, de falar, poxa, vou comprar um negócio terceirizado, eu tenho que fazer. isso não é verdade, até no Grimório do Di, em um determinado momento ele questiona os anjos, quando ele pergunta para os anjos se ele mesmo tinha que fazer todo o material que era passado. E aí o anjo diz para ele o seguinte, você pode terceirizar isso, mais ou menos assim, desde que seja um homem justo. E está aí o nosso querido Urso fazendo isso com bastante maestria, só dar parabéns para ele. Robson Belli, considerações finais e eu vi, eu é noqueano de vocês e do Ulisses, eu esqueci de perguntar porque eu estou aqui pagando pau, eu estava pagando pau naquela árvore da vida ali do Robson, eu estava imaginando já um lençol aqui, e aí eu esqueci de perguntar. Frater Belhai, eu vou voltar em você que eu esqueci de perguntar como é que a gente te acha também. Robson primeiro. Bom, quem quiser aprender um pouquinho sobre noqueana, pelo menos discutir sobre o assunto com a gente, vocês podem procurar o site enoquiano.com.br, lá vai ter um link de acesso para um grupo do Telegram, é gratuito, você pode entrar lá, você vai receber os nossos materiais de estudo, vai poder dialogar com o pessoal mais experiente, que pratica, enoquiano, não é um curso, tá galera? Lembrando que curso, eu vou fazer jabá do Goya aqui, curso quem dá é o Goya, a gente conversa sobre o assunto, a gente instrui sobre o assunto, mas não é um curso, tá? É uma orientação nesse sentido que visa possibilitar as pessoas a conhecerem a magia noqueana e até mesmo terem acesso a um tipo de magia maravilhosa que hoje em dia é tão desconhecida, né? Então, pessoal, eu estou lá à disposição da galera, o Liss está lá, o grupo roda 24 horas praticamente, porque quando não é a galera do Brasil, sou eu aqui no Japão acordado, então, fica o convite para todos, quem quiser conhecer um pouco muito mais da magia noqueana, vem com a gente, né? E material não falta, ah, Robson, mas eu não sei produzir os materiais, o Durso vende. Maravilhoso, frater, como é que a gente te acha, Belhá? Desculpa, tem que lembrar, galera, que a gente aqui não é youtuber, né, cara? A gente só quebra um galho e a gente se junta vai ficar batendo papo e chamando os caras para fazer pergunta para eles, né? Então, podem me encontrar pelo Instagram, no perfil frater, Belhá, e também agora pelo YouTube, eu estou aí com o canal no YouTube com alguns vídeos, não é somente sobre o rosacrucianismo e martinismo, mas eu vou colocar outros temas que os seguidores me pedirem. Fantástico, e finalmente se você viu todas essas coisas malignas, satanistas e proscritas que o urso faz, tem um site que tem tudo isso daí, que é o site irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, que é o Morte Súbita, que é onde você vai encontrar todas as bases profanas para se inspirar para chegar depois para o urso e falar, cara, eu quero um igual ao ouvir no Morte Súbita, né? Tiago, como é que a gente acha o Morte Súbita? É www.mortesubita.net e eu quero fazer um anúncio aqui, uma novidade para agora para o mês de março, a não ser que nosso verão termine no inverno nuclear, no mês de março a gente vai ter uma coisa muito legal, que é uma parceria com o Durso, que quem for apoiador do Morte Súbita vai receber, vai receber não, vai ser sorteado, porque só consegue bancar um, mas um kit de goetia inteirinho, assim, com triângulo, com círculo, com selos, tudinho aí, então, não sei quando vai para o ar essa entrevista aqui, mas se você estiver ouvindo agora, ainda tem chance de participar. E se a pessoa já tiver todos esses kits, mas não saber exatamente como usar, ou quiser usar para o bem, como é que ela vai fazer para acessar a teoria da conspiração? O projeto, a gente está nesse exato momento no carnaval, reformulando aquele site, porque o nosso site, para quem não sabe, ele é de 2007, no WordPress e ele nunca foi remontado do zero, então, ele foi passando por atualizações em 2010, e aí ele foi virando um Frankenstein cada vez maior e tal, e agora a gente finalmente conseguiu achar um cara especialista que não morreu, porque a gente também contratava os caras para mexer no site, o cara tinha doença, morria família, toda essa, aí a gente está agora dando suporte, então, eu acho que até o fim do mês também o site do Projeto Meirei inteiro, já vai estar todo organizadinho, com os blogs, com os podcasts, com tudo acertado, então, projetomeirei.com.br ou catarse.me barra tdc, e outra entre as coisas que a gente faz é juntar com essa galera, esses sites parceiros nossos, na verdade, a gente se conhece, acho que antes dos sites existirem, cada um ia para um caminho, a gente já se esbarrou várias vezes, e aí montou essa mega liga da justiça dark, equinoquiana, para falar de magia e chamar a galera séria para bater papo, então, se esse foi o teu primeiro podcast, escuta que tem mais 280 entrevistas, tipo, é um melhor que o outro, eu não sei nem falar qual que é a que eu mais curti, porque é sensacional. Então, Urso, cara, muito obrigado, foi sensacional conhecer teu trabalho, cara, a gente já conhecia você meio de lendas, mas hoje foi, é muito legal ver a pessoa que está fazendo o material, essa conversa, eu quero te agradecer pelo teu tempo de dar essa entrevista para a gente. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço pela receptividade, e assim, se me permite o comentário, eu tenho um exemplar do Trevas, da época que era vendido em banca, que uma hora dessa eu quero enviar para você autografar para mim. Mano, isso aí já é altamente raro, já, cara, deve ter, vai fazer 25 anos o Trevas esse ano, é um negócio, é véio, é véio. Poxa, Durso, Rodrigo, Ulisses, Thiagão, Frater e Robson, brigadão pela companhia, você que acompanhou a gente até agora, não esquece, então, dá like, se você não deu lá no começo, segue o canal, que a gente está quase chegando em 20 mil seguidores, e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem. Tchau,